Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gostaram dessa entradinha assim? Ah galera, vamos dar uma olhada aqui, continuando no RHS 2024, queremos ver Magnus Carlsen, queremos ver Ding Liren, Ricardo Nakamura, vamos lá dar uma olhada então o que está rolando aqui, teremos portanto no vídeo de hoje, Ricardo Nakamura, o número 2 do mundo, opa, ele passou o caruana contra o número 1 do mundo Magnus Carlsen e também Ramesh Babu Pragnanand e Ding Liren, que está lutando contra um problema de saúde, não está na sua melhor fase certamente, mas está aqui na luta, talvez até é difícil a situação, algumas pessoas comentaram se ele estiver em depressão, não sei se é melhor ir jogar ou se é melhor ficar em casa, talvez só o médico dele realmente pode saber, porque às vezes a melhor coisa é realmente estar aí, mesmo que for ficar em último lugar, pelo menos ali, ocupado, tentando, enfim, difícil a situação do Ding Liren. Vamos dar uma olhada então nessas duas partidas, começando com o Ricardinho Nakamura, que abre a partida com D4 e o Carlinho segue aqui com o cavalo em F6, C4, E6, temos cavalo aqui em C3, D5, indo para o Gambito da Dama, recusado aqui, caiu por outra ordem, não é? Seguimos aqui com o lance Pion Toma, Pion Toma e Bispo em G5, cravando o cavalo, a variante posicional das trocas. Rafa, você decorou isso? Não, estou lendo aqui, estou traduzindo aqui na tela. Bispo em E7, foi jogado, E3, H6, Bispo atacado, vem para a casa de H4, Bispo G4, sai daí Dama, F3, não saio não, Bispo atacado, volta, e aqui, Bispo D3, segue o desenvolvimento, o Ricardinho Nakamura, Magnus Carlsen ataca o centro com C5, cavalo de G vem para a casa de E2, e aqui pessoal, só reparando aqui nos relógios, é uma partida de Armageddon, tá? Significa que eles empataram na partida clássica, e agora estão definindo essa rodada no Armageddon, são eles que estão disputando primeiro e segundo lugares aqui do torneio, tá? A partida importantíssima entre esses dois gigantes do xadrez mundial. Magnus Carlsen começou com tempo a menos, tem a vantagem do empate. Cavalo C6, desenvolvendo, todo mundo coloca o rei em segurança, as torres vem para a coluna E, Bispo C2, ameaçando checkmate em poucos lances, vem para cá, vem para cá, vai você para lá, se bem que não é mate, o rei ainda consegue escapar, então não está ameaçando nada. A partida seguiu com torre C8, e agora cavalo vem para F4, peão toma, cavalo por E6 foi jogado, atacando a dama, é melhor tirar esse cachorro daí, F por E6 foi jogado, peão toma, e agora cavalo por D4 foi jogado, que lance mágico é esse aqui do Magnus Carlsen, e a partida seguiu com Bispo G6, vamos entender, né? Por que não fazer dama por cavalo? Alguém tem algum palpite? É, isso mesmo, né? Você não quer pendurar a dama, né? Com Bispo C5, então uma bela armadilha aqui do Magnus Carlsen, e claro que o Ricardo Nakamura não ia cair nessa, apesar de que o computador fala que há uma pequena vantagem para a Aspre, ganha a dama, há uma pequena vantagem. Mas aqui, a Ricardo Nakamura segue com o lance Bispo G6, opa, colocando o Bispo aqui em segurança com o tempo sobre a torre, torre em F8, e aqui Bispo em F2 atacando o cavalo, e apesar de Magnus Carlsen, Carlito, Cagnus Marlsen ter um peão a mais, nós temos aqui o Stockfish pela primeira vez puxando o saco do Ricardo Nakamura, é a prova de que talvez o Ricardo Nakamura tenha virado sócio do Krikor, né? Como donos aí do chess.com, eu tô achando que é por aí, porque como é que pode? Magnus Carlsen com um peão a mais e o Stockfish falando que o Nakamura tá melhor, só pode ser isso daí. Cavalo C6 foi jogado, torre por E6, Ricardo Nakamura recupera o peão, D4, o avanço do peão isolado, cavalo atacado escapa, Bispo C5 faz a proteção, cavalo pula pra casa de F4, cavalo D5 luta contra este cachorro que está atacado duas vezes, por isso Dama B3 foi jogado, opa, que lance do Ricardo Nakamura, esse lance Dama B3 ameaçando todo o tudo e mais um pouco, Magnus Carlsen aceita o desafio, cavalo por F4 foi jogado, temos torre D6, esse lance vem com check, check Rafa, a torre tá atacando a Dama, check tá aqui ó, check descoberto com a Dama atacada, Carlinhos segue com o rei H8 e a Dama fala tchau, sai do jogo, torre por D8 foi jogado, torre de C por D8, pelo menos Magnus Carlsen tem um peão passado que pode avançar, Dama por B7, passa esse peão pra cá, coleta a madeira, coloca no bolso, Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em E5, seguimos com Bispo E4, Bispo volta aqui em segurança e agora Bispo em B6 vai fazendo uma fortalezinha aqui o Carlsen, vai esperando o momento certo aqui de disparar o peão passado, posição muito difícil, o computador diz que a vantagem é das brancas, mas que é uma leve vantagem seguimos com A4, cavalo C4 foi jogado, Dama vem pra casa de A6, cavalo D2, atacando o Bispo, seguimos com A5, Bispo atacado, vem pra casa de C5 e aqui Bispo B7, que lance alienígena esse, mantendo o Bispo agora, Ricardo Nakamura achando os melhores lances, que lance fino né cara, Bispo B7, seguimos com cavalo B3 e agora torre D1 D3, dispara o peão passado, Magnus Carlsen vai pra esse contra jogo, no entanto agora os Bispos estão se encarando, Bispo toma, Cavalo toma, tem muita peça atacada, é melhor tirar a Dama daí, Dama captura mais um peão, e depois das trocas, Ricardo Nakamura tem um peão passado, extremamente avançado, no entanto Magnus Carlsen também tem um peão passado, a partida segue com torre de F em E8, com ideias terríveis, Ricardo Nakamura segue com o lance G3, o cavalo atacado, fica onde está, D2 dispara o peão, ameaçando aqui, entrar na casa de E1, você não quer capturar este cavalo e levar este lance que vai arrematar a partida, por exemplo, se rei G2, torre toma, ameaçando sacrificar a torre e trazer a Dama de volta pro jogo, com uma torre a mais, por isso meus amigos, Ricardo Nakamura não permite, segue com Dama B4, dando suporte pra casa de E1, o tempo dos dois já está caindo, Carlsen segue com um lance alienígena, torre D4, com o tema do duplo de cavalo, cheio das pegadinhas, bela reação aqui do Magnus Carlsen, e só tem um lance, e aqui já igualou hein cara, olha que loucura, e só tem um lance bom agora, porque como é que a Dama pode continuar controlando a casa de E1, né, você não quer jogar Dama em C3 e perder a Dama, entregar a Dama, além de tudo vai entregar a Dama, né, por um cavalo e nem pela torre, por isso meus amigos, não tem jeito, a única maneira de evitar Dama em E1 é o melhor lance da posição, torre por peão jogado pelo Naka, temos torre toma e torre toma, e esse final dificílimo, aonde Magnus Carlsen tem uma peça a mais, é verdade, mas Ricardo Nakamura tem três peões a mais, sendo que dois deles são peões passados e conectados, difícil esse final meus amigos, cavalo em E6 foi jogado pelo Carlito, B4 dispara com o peão, rei G8 dá até desespero esse lance, né, rei G8 você fala, mas tá tão longe dessa turma aqui, e Ricardo Nakamura segue disparando, torre A8 ataca o peão, torre A2 faz a proteção, o rei, o rei tá muito longe, rei F2 foi jogado, o rei tenta chegar, mas o peão dispara, cavalo C5 tenta parar os peões, mas agora o rei chega em E3, rei D6, até que o rei chegou a tempo, no entanto agora o rei do Naka vai pra esses caras aqui que tão desesperados já, a partida seguiu com G6, tentando criar um bloqueio, e aqui Ricardo Nakamura segue com H4, falando eu vou estourar esses caras aí, rei D5 foi jogado, rei G4, rei vem pra casa de C6, H5 tentando abrir caminhos, torre G8 foi jogado pelo Kalsen, torre vem pra casa de C2, rei B5, H por G6 foi jogado, torre por G6 com cheque, mas depois de rei H5, meus amigos. Cai o tempo de Magros Kalsen, vitória aqui de Ricardo Nakamura, inacreditável, que bela partida do Ricardinho, né, e a posição ainda é dificílima, segundo máquinas é uma posição de empate, o que beneficiaria o Kalsen que tá de negras, ou seja, né, se fosse aqui entre máquinas, as pretas se sairiam melhor, porque o empate no Armageddon é das negras, mas aqui caiu o tempo do Carlito, vitória de Ricardo Nakamura, no momento importante aqui do torneio, a gente vai ver a classificação daqui a pouco, primeiro a gente vai ver aqui o relatório do Chess.com, ver a precisão desses monstros, né, cara, o que que é isso? 93,5, 92,7, a gente vê aqui uma partida onde de fato o Naka teve as melhores chances, o Kalsen conseguiu igualar, cara, perdendo a dama e tudo, um negócio inacreditável, mesmo assim, Ricardo Nakamura acabou, né, eles jogaram com 3.050 de performance de rating e o Naka acabou fazendo dois lances brilhantes, que foram esse dama B3, que foi surreal, realmente, lindo demais, e o lance dama por D2, não havia outro, né, era um lance necessário e brilhante, portanto, né. Muito bem, genial, vamos pra mais uma partida do Jingleering? E depois a gente olha como é que tá a classificação final aqui, é, do, 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 a classificação aqui do torneio, né, aliás, a classificação eu vou mostrar só depois que terminar a partida do Firuja, que vai ser o próximo vídeo, tá, pra não dar spoiler aí. Pragnananda contra a Jingleering, será que o Jingleering se recuperou do, do, da sua situação aí, como é que ele tá, ele tá lutando contra isso, eu acho que daria um filme, cara, a história do Jingleering, um filme que ainda tá na metade, né, a gente não sabe o final, torço muito pra ser um final feliz, um final de superação, né, torço muito pra isso, porque, é, parece aquele filme lá, o discurso do rei, né, que o rei é gago, que aquela luta do rei pra falar um discurso no papel, ele chacoalha todo pra fazer um discurso, e é um filme maravilhoso, né, o discurso do rei, e o Jingleering eu acho que daria um filme nessa pegada, assim, né, um campeão do mundo, meio tímido, meio com problemas psicológicos, né, uma coisa, é, diferente, né, ao mesmo tempo um jogador genial, ele tá lutando, um, lutando absurdamente, a gente espera muito que ele consiga ter um final feliz nesse filme, né, é, Praegna Nanda abre aqui com o Pion Dama, Jingle, o campeão do mundo, segue com o cavalinho F6, o ataque Trompowski, o ataque mais brasileiro do mundo, homenagem a Otávio Trompowski, D5 foi jogado, E3, C5 ataca o centro, bispo por cavalo, esse é o espírito da Trompowski, e depois de Pion toma, bispo B5, cheque, bispo cobre, bispo toma, cavalo toma, e aqui, cavalo desenvolve pra E2, e aqui o Jingleering, simplesmente joga com E6, Roque coloca o rei em segurança, dama C7, belo posicionamento das peças do Jing, cavalo D2 foi jogado, bispo D6 já com pressão nas casas escuras, H3 faz a proteção, Pion toma, cavalo toma, A6 controla o salto do Equino, e aqui dama em H5, um lance assustador, que ele não ameaça nada, mas ao mesmo tempo faz esse rei chacoalhar as pernas, Roque foi jogado aqui pelo Jingleering, que lance valente, um Roque num corredor aberto, é sempre um perigo, a partida seguiu com C3, e agora o rei vai pra H8, torre vem pra coluna D, e o Jing segue com F5, tá bem o Jing aqui, olha aí, apesar dessa abertura parecer estranha, tá tudo certo, não há nenhum problema no momento, cavalo de 2 em F3, cavalo vem pra F6, dama atacada, dá um passo pra frente, dama em H7, vem proteger todo mundo, a partida seguiu com C4, tentando abrir linhas, Pion toma, foi jogado, aceitando o desafio, cavalo G5 foi jogado, os computadores falam que era pra jogar esse lance aqui, cavalo C6, né, é um lance difícil de encontrar, mas é bem criativo, acho que o Daniel Dubov jogaria, talvez Vassily Vanchuk, jogadores, talvez a Lireza Firuja, com a ideia aqui de sacrificar a torre no bispo, né, e ficar com uma torre a menos aqui, no entanto, se eu não me engano foi o Anish Giri que sugeriu essa linha ao vivo durante a partida, que aqui você teria cheque perpétuo, né, conseguiria o empate aqui, depois de sacrificar, né, tudo isso, teria um empate maravilhoso aqui, a linha do Anish Giri, mas a partida seguiu com o cavalo G5 aqui, enfim, com uma pressão enorme aqui na caça de H7, por enquanto protegido pelo cavalo, seguimos com torre de A em D8, o Jing vai se defendendo do jeito que pode, torre D2, torre vem pra coluna G, talvez pensando em jogar um torre G6, torre aqui na coluna D, e agora torre G6 foi jogado, a dama atacada vem pra H4, e aqui pressão total na coluna G, um lance que os computadores desgostam muito, disseram aqui, né, as máquinas, que o melhor lance para a Jing Liren seria a Bispo B4, com alguma vantagem aqui para as negras, a gente fica até, né, torcendo aqui, muito sonhando com o Jing Liren, no entanto agora começou a pressão do relógio, né, e o Jing acaba não encontrando essa continuação, que não é tão alienígena, né, que o cavalo simplesmente tá cravado, e as pretas têm uma posição melhor nessa variante, e infelizmente o Jing Liren não encontrou esse lance, tirou o defensor do Bispo, né, com esse lance agora a torre de D em G8, e agora o Pragrinanda vai tentar capitalizar em cima disso, o garotinho Pragrinanda segue contente aqui, porque agora ele foi pro contra-jogo, esse lance protege o cavalo, mas ataca o Bispo agora do Jing que tá em defesa, talvez a melhor continuação aqui fosse jogar a torre toma, e depois centralizar o cavalo aqui para fazer o bloqueio para cima do Bispo, e jogar aí com duas qualidades a menos, já bem difícil jogar isso, né, provavelmente não vai dar certo, os computadores dizem que pode até sacrificar aqui, ó, linhas maravilhosas, né, linhas de, essa é a linha do Steven Spielberg, mas aqui, meus amigos, puxa, que virada agora do Pragrinanda, né, vai pro ataque aqui pra cima do Bispo, e aqui o ponto todo é que se você tirar o Bispo, por exemplo, o Bispo B8 foi jogado, a torre tá chegando aqui, né, e o cavalo tá amarrado na defesa do peão de H7, então já tem problemas severos aqui com um lance errado, o Jing Liren agora se complicou inteiro, Jing segue com H6, mas depois de simplesmente torre por D6, meus amigos, Jing Liren que tava com uma forte vantagem nessa partida, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né, aqui o peão tá cravado, mesmo que você capture aqui em G5, tá vindo o cavalo, toma, mas tá caindo aqui em H6, né, eu vou apagar esses lances porque isso não aconteceu aí na partida, e vamos puxar o relatório, né, aqui do chess.com, acabou nessa posição, né, torre por D6, né, vamos puxar aqui o relatório do chess.com, partida dramática, mais uma dramática pro Jing Liren, né, ele jogou tão bem, ele tava melhor, eu acho que o Jing tem que focar nisso, quando ele for fazer a sua sessão médica ali, alguma coisa, eu acho que o médico tem que focar nisso daqui, olha, cara, você ainda é o Jing Liren, você ainda é o campeão do mundo, Pragnananda é um jogador high elite top mundial, né, então assim, você ficou melhor do que ele, Jing Liren, né, e na pressão do tempo, claro, né, vamos trabalhar essa questão da pressão, né, que eu acho que é isso que tá incomodando o Jing Liren, é a pressão de ser campeão do mundo, a pressão de, né, de ele achar que ele tem que jogar bem, os holofotes, né, eu acho que é essa pressão, né, agora a pressão do relógio, né, todas essas pressões envolvidas em ser campeão do mundo, né, e tudo isso torna ainda mais impressionante o Magnus Carlsen ter sido campeão do mundo desde 2013, né, até recentemente, né, então 10 anos aí como campeão do mundo, o Magnus Carlsen, né, aguentando esse peso psicológico todo, realmente, a gente vai percebendo o tamanho do Carlsen quando a gente olha essas outras referências, né, a gente vê a dificuldade que realmente é o peso da coroa, né. Meus amigos, a gente segue acompanhando o Norwich S 2024, em breve a gente mostra o vídeo da partida do Caruana contra o Firuji e também a classificação do torneio, espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!